Voltamos com o MEI na rede e nós falamos no outro bloco sobre oportunidades de negócios. Mas para você que está aí tristinho, achando que a gente esqueceu de vocês, as empresas consolidadas, as grandes marcas, os grupos empresariais, não esquecemos de vocês. Hoje nós estamos trazendo oportunidades de negócios para o seu público também. E o nosso amigo é o Manuel, da empresa de Mídia Indoor, que vai falar um pouco sobre as novidades que ele está trazendo para a campus e sobre o que ele tem para a sua vida, para a sua empresa, porque assim, você precisa ser visto para vender mais, não é isso? Com certeza, com certeza. Seja bem-vindo, é um grande prazer. Porque o prazer é todo nosso. Você veio indicado pelo grande amigo, Fábio Abud. Então, a família Fábio Abud agradece a sua presença aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, em nome da nossa empresa, DLM Mídia. O que nós fazemos? Mídia Indoor. O que é isso? Bom, existem duas formas de você falar com o seu público-alvo. A primeira, onde a pessoa está. Então, a televisão faz isso muito bem. As pessoas estão em casa, sentadas no sofá, deitadinhas na cama, assistindo a televisão. Dessa forma, a mensagem é muito melhor assimilada, porque as pessoas estão realmente ali... Pré-dispostas. Exatamente. Abertas àquela mensagem. A segunda forma de falar com as pessoas é onde elas passam, onde elas se locomovem, que é a mídia de rua. Outdoor, painéis de LED, faixas, banners, etc. Não é uma mídia tão eficaz. Por quê? Porque as pessoas, elas estão preocupadas com o trânsito, com o ponto que vai descer se estiver no ônibus. Elas querem chegar naquele local. São segundos, né? São segundos. É muito rápido. Então, não é muito assertivo essa forma de você levar a mídia, a publicidade, as pessoas. E um outro detalhe é que em São Paulo, por exemplo, em 2007, foi feita a Licidade Limpa, que tirou a mídia de rua, que virou uma tendência e outros municípios seguiram. E o mercado publicitário viu isso como uma oportunidade de realmente falar com as pessoas com o mesmo poder que a televisão. Onde as pessoas estão? No shopping center, em um edifício comercial, dentro do elevador, em uma academia. Então, ou seja, um ambiente fechado, que a pessoa está receptiva àquela mensagem, com um custo muito menor do que uma mídia televisiva. E hoje nós temos telas aonde? Nós temos três canais. Saúde e vida. Nós estamos no edifício Medical Center. Sim. CDT, Mastro Empresarial. Mastro Empresarial é aquele prédio atrás do fórum. Sim. 80% das salas são ocupadas por advogados. O Ministério Público está ali dentro. Olha que interessante. Tem um assunto, né? Muito grande. Shopping 28, que tem as melhores salas de cinema da cidade. Quem gosta de cinema vai no Shopping 28. Com certeza. E ali tem um público também, uma audiência muito boa. E academias, por alfabética. Academia Corpo e Movimento, Academia Nova Estação, Perfil e Sandro Moura, que é uma audiência também muito forte e receptiva à sua publicidade. Nós estamos concluindo o nosso programa e vai no ar o endereço do site da empresa, aonde vocês vão poder tirar maiores informações. O que eu gostaria de saber para concluir, quais são as expectativas da sua empresa para 2017? Ser realmente parceiros dos empresários de campos. Nós vimos na Folha da Manhã, o último domingo, são 30 mil desempregados. São 30 mil pessoas que esperam uma oportunidade que depende da economia voltar a crescer. E a DLM Mídia é parceira dos empresários na divulgação dos seus produtos, serviços e da sua marca. Pessoal, olha só, não há concorrência, administradores de shoppings, por favor, veem isso com carinho, porque as suas empresas correm o risco de fechar as portas. E como vai ficar a administração no shopping? Então, vamos começar a Uniforces, porque é assim que nós vamos sair dessa situação. Eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer a sua esposa que está aqui conosco. E aguardo vocês até o próximo programa. Muito obrigado. Vai ao ar todo domingo, meio na rede, com reprises durante a semana. Pessoal, um grande abraço. Pessoal, um grande abraço. Pessoal, um grande abraço. Pessoal, um grande abraço.